Se gosto de alardear que a pessoa que antes era tão bonita não tem mais a mesma beleza, é porque estou mais ligado aos movimentos da superficialidade, ignorando o que realmente importa. Nossa, como ela envelheceu! Fala a pessoa que também envelheceu, mas no anonimato, da pessoa que precisou envelhecer na vitrine. A questão é simples. Por que temos tanta necessidade de comentar a aparência das pessoas? Se ela fez isso ou fez aquilo para tentar lidar melhor com o seu envelhecimento, não diz respeito a mim. O tempo está passando para todos nós. E mais importante do que ele está fazendo com nossos corpos, é o que ele está fazendo com o nosso espírito. Se tenho necessidade de comentar a aparência alheia, se gosto de alardear que a pessoa que antes era tão bonita não tem mais a mesma beleza, é porque estou mais ligado aos movimentos da superficialidade, ignorando o que realmente importa. Nós não podemos parar o movimento tecnológico que permite a qualquer pessoa fazer comentários maldosos sobre o corpo ou aparência de alguém. Mas nós podemos decidir que não teremos a mesma atitude. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto